Então essa aqui é a maneira correta de vocês diluírem o detergente de vocês, ok? Olá pessoal, hoje quero ensinar para vocês aí a técnica da multiplicação do detergente. É bem simples de ser feito e eu vou mostrar para vocês a maneira correta de fazer a multiplicação desse detergente. A gente sabe se fazer a multiplicação incorreta, a quantidade de sal que a gente coloca aí no detergente pode ocasionar futuramente aí uma dermatite nas mãos, causada pelo ressecamento do produto, ok? Então eu vou ensinar para vocês a maneira correta para vocês fazerem a multiplicação desse detergente aqui, ok? Quero aproveitar para falar para vocês também que essa multiplicação aqui é devido a um desafio que eu tive aí do canal da Maria Mendonça. Então ela me desafiou para fazer a multiplicação de qualquer produto. Então eu escolhi o detergente para fazer a multiplicação. Então é bem simples, bem fácil, tenho certeza que vocês vão gostar. Peço para vocês aí curtirem o nosso vídeo e compartilhem também caso possa, ok? Não esqueça de acessar também aqui o nosso site, suaformulas.com, onde tem uma variedade de fórmulas grátis, ok? Aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário tem o link que leva vocês para baixar gratuitamente uma apostila com as receitas feitas aqui no canal. Pessoal, então para a nossa receita aqui a gente vai precisar de 500 ml de água, pode ser a água da torneira, não tem problema. A gente vai precisar de 500 ml de detergente, pode ser qualquer detergente, é a sua escolha. E vamos precisar ainda de uma colher de sobremesa de sal de cozinha, ok? Não mais do que isso, dá em torno de mais ou menos umas 15 gramas, é o máximo que você pode adicionar no seu detergente, ok? Se você adicionar mais do que isso, pode ocorrer aí um processo de ressecamento das suas mãos devido ao sal de cozinha, ok? Pessoal, então a primeira coisa que a gente tem que fazer é diluir o nosso sal de cozinha. Então aqui eu tenho uma colher de sobremesa de sal de cozinha, essa daqui é a colher de sopa e essa é a colher de sobremesa, então ela é menor. Ela é menor que a colher de sopa. Deixa eu colocar aqui o sal para vocês verem. Ó, colher de sopa, colher de sobremesa, ok? Então eu vou misturar primeiro aqui o sal, diluir ele. Deixar no canto. E agora vamos colocar o detergente. Então aqui eu tenho 500 ml de detergente. É bem simples, bem fácil, tenho certeza que você vai gostar muito dessa receita. Aproveito para pedir para vocês verem aí o nosso canal, temos outras receitas aí bem simples também, bem fácil, que podem ajudar você aí no seu dia a dia. Como exemplo, eu tenho esse sabão líquido aqui ó, de um minuto, é um sabão líquido bem parecido com aquela marca famosa que tem para vender. Eu tenho certeza que você vai gostar muito de fazer esse sabão aqui. É bem fácil, bem rápido de ser feito. Em um minuto você faz e já pode utilizar ele aí na nossa casa, ok? Então agora o que a gente fez aqui? A gente colocou o detergente, já temos aqui o nosso sal diluído em água. Vamos só acrescentar ao detergente e já está pronto a fabricação do nosso detergente, na maneira correta, na maneira certa aí, que não vai prejudicar suas mãos, ok? Então vamos adicionar aqui. Sempre mexendo. Adiciona um pouco, mexe. Dá para ver que não mudou em nada a viscosidade, continua viscoso ainda o produto, mesmo com a água que foi adicionada. Isso é devido à quantidade de sal correto que a gente adicionou. Tem outra lógica também, se você adicionar um sal demais aqui na água, você pode liquifazer esse detergente, ou seja, deixar ele líquido, igual a água, assim. E acaba perdendo a sua eficiência na hora de você utilizar para lavar as louças, ok? Então vamos adicionar o restante. Então está aí, todo adicionado, continua ainda viscoso o detergente, vocês podem ver, deixa eu pegar aqui com a colher, com a própria colher aqui para vocês verem. Olha, a viscosidade dele, continua ainda viscoso, não modificou em nada. Pessoal, então vamos embalar agora aqui o nosso detergente multiplicado, vocês viram que, deixa eu só mostrar para vocês aqui a viscosidade que ele ficou. Olha só que bonito. Ó, não mudou em nada a viscosidade, a viscosidade continua boa, bem viscosa, está bem grosso mesmo esse detergente. Olha só. Então essa aqui é a maneira correta de vocês diluírem o detergente de vocês, ok? Então vamos embalar agora aqui. Olha só que bonito. Então eu indico para vocês fazerem na casa de vocês. É uma prática bem simples, é bem fácil e é bem rentável também. Caso vocês queiram diluir mais do que um, não tem problema, é só colocar a mesma quantidade que vocês vão colocar de detergente, vocês colocam aí de água. E para cada detergente vocês colocam uma colher de sobremesa de sal de cozinha, ok? Deixa eu abaixar um pouco essa espuma aqui, ou encher o outro, quanto isso. Olha só que maravilha que ficou, esse detergente. Ficou muito bom. Aqui enchei duas embalagens. Ficou muito bom. E aí E aí Então vamos só fechar eles agora. Pessoal, então só finalizando aqui o nosso vídeo, aqui já está os dois detergentes, o detergente é multiplicado, então de um eu consegui fazer dois, que era aí o desafio. Então já está pronto o nosso detergente, deixa eu só mostrar para vocês aqui como ele está espumando bem, aproveito para mostrar também a viscosidade dele, olha só, dá para você ver que está bem grosso, então não mudou em nada a viscosidade. Então vou ver a espuma dele, olha só, está espumando bastante também. Então isso identifica que o produto não modificou em nada, é o único diferencial que ele foi feito, a diluição dele na medida correta, a multiplicação na medida correta. Então coloca apenas uma colher de sobremesa, de sal de cozinha, não precisa mais do que isso para cada detergente. Então agradeço a todos, peço aí para vocês entrarem no nosso site, esse site que está aqui em cima, sóformulas.com, onde tem uma variedade de fórmulas grátis. Aqui em cima também nesse site, tem também a nossa apostila gratuita, a apostila que foi feita aqui com os vídeos do canal. Tenho certeza que vocês vão gostar muito de baixar essa apostila gratuitamente. O link para baixar essa apostila está aqui embaixo, na descrição e no primeiro comentário. Não esqueça também de ver aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário, como que faz esse sabão líquido aqui de um minuto. É bem simples, bem fácil de ser feito. E um minuto você faz e já pode utilizar ele. Então obrigado e até a próxima. E um minuto você faz e já pode utilizar ele.